Fala galera da Máximo Club, tudo beleza? Eu sou o Cassia, fala ali, estamos aí jogando GTA V no online E dessa vez é um vídeo especial pra vocês Porque já teve vídeo de GTA hoje Mas esse vídeo aqui, cara, é pra vocês ficarem Concientizados, tá ligado? Porque é um bagulho muito frenético, um guri de 6 anos Jogando GTA V às 3 da manhã Ô, oi, 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 oi O que? Vamos jogar um pouquinho? Hã? Vamos matar quem agora? Fala pra mim Aquele de vermelho ali Ele quer matar um de vermelho ali Só de fazer uma pergunta, você gosta de matar? Uhum No GTA? Sim Você não acha feio matar as pessoas não? Quê? Você não acha feio matar as pessoas não? Não Moleque é sanguíneo Ai, caralho, meu Deus do céu, cara Olha só, ele tem mamãe também, não tem? Tem Então, você não tem mamãe? Eu tenho Ah, caralho Então, não pode fazer isso, é feio Ô, você tem quantos anos mesmo? Hã? Você tem quantos anos mesmo? Eu esqueci Seis Seis anos? Aham Seu nome é diferente, né? Seu pai que te botou? Uhum Ah, você mora aonde? Em Porto Alegre Em Porto Alegre? O cara de Porto Alegre, moleque de Porto Alegre Tá louca Vamos matar quem? Fala pra mim Não sei Cadê seu pai? Seu pai deixa você jogar GTA a sua hora? Quê? Seu pai deixa você jogar GTA agora? Deixa Deixa? É um cara legal ele, não é? Hã? Ele é uma pessoa amiga, não é? É Tá louca Vamos matar o carinha ali? Vamos? Você quer matar o cara, não quer? É Isso aí, cara Tem que matar mesmo, né? O meu amigo Viadson perguntou seu nome Viadson, o caralho tu bateu o cu Viado Ei, o meu amigo Viadson perguntou seu nome O que é que é isso que você disse? Ele perguntou seu nome de novo, ele não escutou Ali, mata ali, ó Mata eles Atira, atira Isso Boa, gurisão Olha lá, matou mesmo, né? Isso, cara Olha lá, matou os dois, cara Caralho Porra Tem mais um ali É um moleque matador, velho Meu Deus do céu Ali, ó Tá vindo ali, ó Mata eles, vai Não Meu Deus do céu, cara Caralho Porra, você sabe que vi de tudo Eu não vi porra nenhuma na vida, cara É moleque de seis anos É o colombiano maluco Isso, cara Tem que tomar um banho, não tem? Você gosta de tomar banho? Hein, Yadlin Gosto Você gosta de tomar banho? Pelo menos eu gosto de tomar banho, né, cara? Uhum O que você prefere? Você prefere tomar banho ou jogar GTA? Os dois Os dois, ele Os dois Os dois Os dois? Eu gosto de tomar banho, cara? Gosto Ah, eu não gosto, não Preciso do Café do Neto Só é moleque, mata esse nem querer Matou ele, cara Desculpa É Você parece na minha frente Eu não gosto de tomar banho, não Eu gosto de ficar fedendo É melhor Gosto de ficar fedendo Olha os papos do pau do cara Você gosta de garota? Você gosta de pegar garota? É? Você gosta de ficar com garota? Com menina? Não 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 Porque a menina é chata? Por que você não gosta? Hã? Eu não Por que você não gosta de menina? Eu não É chata ela, são chatas? Meninas são chatas da cidade Eu não gosto também não, eu sou muito chatinha ela Muito chatinha ela Não é? Hã? Hã? Teve uma que me bateu Puxando meu cabelo uma vez Hã? Que pariu, velho Me machucou É ou não é? Não sou chatinha ela? Hã? 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 Gosto de... só quero saber de chiclete De babalú, essas coisas Mas a cidade da gente não quer, né? Ele deve saber o que é babalú, cara Não viaja Hã? 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 Ai meu Deus do céu, cara Onde eu tô? Tô perto de vocês Tô indo pra perto de vocês aí Tô indo pra perto de vocês aí Tô indo pra perto de vocês aí Vou pegar um carro de quatro pessoas, tá? Ah, tem um carro aqui, ó Legal Tô indo salvar você Tô indo salvar você Tá louco, cara Esse vídeo aqui, galera É só pra vocês verem aqui no GTA Hã? Hã? Manda um abraço pro meu amigo Viadson aqui Hã? Manda um abraço pro meu amigo Viadson aqui Hã? Fala assim Abração Viadson Fala Ele não tá afim, cara Deixa ele Não Deixa ele Hã? Hã? Cinco às três horas da manhã aqui no Playstation 4 Isso é uma coisa assim Complicada Vocês viram que a gente conversou com ele de boa Agora Tipo, imagina se tiver algum BR Qualquer um Até o gringo lá, o colombiano Falar de um monte de merda aí Pro moleque Essas horas, né? Porque sempre tem gente com más intenção Maldosa, no caso É complicado, né, cara Se o pai desse moleque A mãe desse moleque estiver assistindo o vídeo Cuida mais do seu filho Porque porra, deixar o moleque jogar GTA V às 3 horas da manhã Com o headset ligado ainda É uma coisa meio complicada Saca? Pode influenciar muito na educação Do seu filho, cara Então é isso aí galera, um grande abraço Esse vídeo é só pra vocês verem que no GTA a gente encontra de tudo Encontra de tudo mesmo Então deixa o que quiser no gostei e favoritar Deixa os comentários também sobre isso Isso aí é uma loucura, cara Um grande abraço e até mais